Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Cartões da Americanas, encerra um programa de pontos surpreendendo clientes. Por que isso aconteceu? O que as americanas estão aprontando com o AME Digital? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Cartões das Americanas Cartões das Americanas encerram o programa de pontos surpreendendo clientes. Programa de fidelidade dos cartões americanas, Submarine e Shoptime foram descontinuados. Surpreendendo usuários do novo programa Mundo AME será lançado em abril. Pois é, a Americanas tem aí junto ao seu portfólio o AME Digital, que é a carteira digital, onde eles vão focar todas as energias para a AME Digital. Agora, chamado Mundo AME, não sei se vocês sabem, no Rio de Janeiro fizeram o lançamento de uma loja, teoricamente, no formato americano, onde o cliente entra, ele compra por conta própria, paga no caixa através do aplicativo AME, um conceito diferente do AME no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha no que vem por aí, veja. Nas últimas semanas, clientes dos cartões Submarino Americanas Shoptime, Sou Barato, vêm reportando que todos os programas de fidelidade da Americanas SA, anteriormente B2W, e do Banco Cetelém foram encerrados. O aviso é o mesmo para todos os usuários. A partir de 5 de março de 2022, não haverá mais acúmulo de novos pontos para compras realizadas. A notificação gerou revolta. Múltiplos clientes dos quatro cartões se manifestaram nas redes sociais sobre o abrupto fim do acúmulo de pontos. As críticas mais presentes dizem respeito à ausência do plano futuro para a substituição dos programas Fidelidade encerrado. Além disso, existem diversas críticas quanto à situação atual dos pontos já acumulados, já que necessitam atingir determinado montante para possibilitar o resgate de recompensas. Dessa maneira, a companhia informou sem mais detalhes do porquê o encerramento dos programas. Mais Sorrisos, do cartão Americanas. Mais Léguas, do cartão Submarino. Shop Mais, do cartão Shoptime. Mais Que Barato, do cartão Sou Barato. O Tecnoblog entrou em contato com Americanas, mas não obteve retorno até o fechamento dessa matéria. Então a imprensa entrou em contato com as lojas americanas e não teve resposta. Todos esses cartões e programas de fidelidade eram fruto de uma parceria Americanas S.A. com o Banco Setelém, que ao que tudo indica, parece ter sido descontinuada. Os avisos são quase os mesmos para os usuários dos quatro cartões. A partir do dia 5 de março, não haverá mais acúmulo de novos pontos para compras realizadas no site Americanas Submarino Shoptime e Sou Barato, ou nos demais estabelecimentos credenciados no programa Sorrisos, Léguas, Shop Mais e Mais Que Barato. Isso significa que o seu cartão não pontuará mais a partir desta data. Mas não se preocupe. Os pontos acumulados até dia 4 de março de 2002 permanecem válidos para uso e com a data de expiração original. Notificação da Americanas S.A. enviada aos participantes dos programas Fidelidade. Dificuldades para completar pontos No reclame aqui, diversos tópicos foram criados nos últimos dias sobre o fim dos programas. A maioria das reclamações ainda não foi respondida, Mas os usuários se mostraram descontentes por não conseguir completar a quantidade necessária de pontos para resgatar suas recompensas. Entrei hoje para utilizar o cupom do programa Mais Sorrisos, porém apareceu uma mensagem dizendo que o programa está encerrado. Estava juntando pontos e agora que poderia utilizar, ele simplesmente envia uma mensagem falando que o programa deixou de existir. Como eu fico como consumidora? A usuária do cartão Americanas não reclame aqui. Sou cliente do cartão Shoptime, Banco Cetelém, e participo do programa Fidelidade Shopmais. Estava aguardando acumular 30 mil pontos para trocar por vale-compra. Faltava poucos pontos, bem menos de 500. Ocorre que, sumariamente, o programa congelou o acúmulo de pontos. Usuário do cartão Shoptime. Tenho 10 mil léguas no submarino e o programa vai acabar. Só posso resgatar 7.500 léguas por R$ 50. E quanto aos outros 2.500 pontos? O que eu vou fazer? Só fiz o cartão por causa do programa de fidelidade. Vocês vão pôr outro benefício no lugar? Usuário do cartão submarino. De forma seca, a loja informa que o cartão deixará de acumular pontos no seu programa de fidelidade já no próximo dia 5 de março. Sem mais nenhum detalhe do que virá a seguir e para que vão servir os cartões. A outra possibilidade no horizonte, a Americanas S.A. está prestes para lançar um novo programa de fidelidade batizado como Mundo Ame. Seu lançamento está previsto para abril, sem data definida ainda. De acordo com a companhia, o novo programa funcionará como um jogo, cumprindo missões para ganhar benefícios. Segundo o regulamento do Mundo Ame, os benefícios incluem o chamado Turbo Cashback. Trata-se de uma modalidade que conforme o engajamento do cliente no programa de fidelidade, a quantia retornada é aumentada. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pessoal, está aí para vocês a nota referente aos cartões Americanas, Submarino e Sou Barato Shoptime que encerraram as atividades com o programa de fidelidade. Ou seja, os cartões tornaram inúteis para os seus clientes, uma vez que não irão ganhar nada usando esses cartões. É aquele chamado cartões de varejo, onde o cliente apenas dá lucro para a instituição e não recebe nada de retorno. Com o fim dos programas, os cartões acabam não tendo valor para os clientes usarem dessa forma. Pode ser até mesmo que eles acabem com parceria com a CETELEN logo mais. Ou porque, com a força do AMI através das americanas, pode ser que eles lancem outras novidades através do AMI digital. Está aí para vocês a nota referente ao encerramento dos programas de fidelidade desses quatro cartões aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Mércia Hildene, um grande abraço! Thais Lani Fontenelle, um grande abraço! Arthur Silva, um grande abraço! Inácio Marques, um grande abraço! Alan de Oliveira, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto